Hoje eu vim falar dos cítricos azedos. Depois do último episódio, eu fui acusada de ser parcial, de preferir os cítricos, os frescos, os simples, aos perfumes mais elaborados, cheios de camada, aos perfumes ditos barrocos. Mas vamos convir que, com este calor, só os cítricos nos salvam. Os cítricos podem ser alaranjados ou podem ser mais azedos. O termo agrumi está relacionado com notas verdes ácidas, azedas. O limão siciliano é um clássico entre os óleos essenciais. Ele chegou na Europa no século X. Ele é originário da Ásia. E a gente encontra uma grande produção de óleo essencial de limão siciliano na Itália. Ele é conhecido como limão verdadeiro. Os limões são ácidos, são ricos em vitamina C. Vitamina C é ácido ascópico. Então, o pH do limão é baixo. Os cítricos são borbulhantes, tonificantes, trazem brilho e radiância ao topo de fragrâncias florais, fugeres amadeiradas. Eu faço com o limão siciliano uma bebida chamada limoncello, que é um clássico italiano. Toda família tem a sua receita, que basicamente é um alcolato de limão. Fruta cítrica e sol não combinam. Todo mundo já deve ter sido vítima de alguma caipirinha na praia. Toda fruta cítrica tem uma substância chamada bercapteno. Presente na casca das frutas ácidas, o bercapteno é absorvido pela pele e provoca manchas e até queimaduras quando exposto ao sol. Ele é fotossensibilizante. Os óleos essenciais cítricos utilizados em fragrâncias são tratados e essa substância é retirada. As notas cítricas são notas de cabeça, como a gente já viu. Então, elas podem ser alaranjadas, podem ser azedas, como os limões, podem ser mais florais, como a bergamota. Aqui temos um chipre fresco, onde a verbena e o limão siciliano fazem show. E a presença de íris ao fundo traz uma maciez. Em Light and Blue, o limão siciliano é fundamental para realçar essa nota fresca, frutada e essa impressão de maçã crocante. O limão é antibacteriano, anti-inflamatório, digestivo, antifebril, inseticida, preserva frutas da degradação, limpa as superfícies, limpa o fogão, entre outras qualidades. Eu vou precisar de 50 limões para fazer 15 ml de óleo essencial de limão siciliano.